Ó, isso aqui faz muito bem pra saúde, gente. Goodberry. A frutinha que a Madonna toma. Pra ficar bonita. Só que custa R$14,29 esse potinho pequenininho. Mas vale a pena. Nossa, olha quanta coisa gostosa. Esse esfingo aqui é uma delícia. Ó, como que chama isso aqui? É figo... Figo seco, cristalizado. Isso aqui na mesa do Natal fica muito top. E esses aqui? Isso aqui é mix de frutas. Olha que delícia. R$14,99, eu vou levar. Nossa, deve ser uma delícia. Isso aqui tem tudo, ó. Nossa, deve ser muito bom. Olha esse, gente. Chips de coco. Tudo saudável, tudo natural. Ó, olha o tanto de coisa que tem. Tudo coisa natural. Ó, esse aqui, vamos ver o que que é? Ó, cacau em pó alcalino. É aquele mais alcalino de todos. Muito forte. Deve ser muito top. Isso aqui é... Açúcar de coco. Olha que chiquérrimo. Daqui a pouco nós vem aqui. Vamos primeiro pegar as coisas pra gente fazer peixe. Olha as nozes. Ó, isso aqui é pecã. Aquelas nozes americanas. Mais caras do que a outra. Mas é uma delícia. Todas são boas. Gastanha-diga. Vamos ver os queijos que eles têm, gente. Ó, eles têm... É desse aqui, ó. É parmesão. Tem esse parmesão também. Essa qualidade chama... Mato bom. Nunca ouvi falar, mas deve ser bom. Vejo missurela da Lus Montes. Esse aqui, ó. Olha, nossa. Me dá 100 gramas de champignon inteiro. E 100 gramas de azeitona preta, por favor. Oi? Pode pequeno, linda. Esse aqui, escala. E esse aqui é queijo prato aurora. Aí tem esse aqui, que é queijo minas artesanal nata, de prata. Esse é provolone pequenininho. E esse aqui é queijo minas. É, sem caroço, amor. E tem esses chips aqui, gente. Isso aqui é chips, tá vendo? Ai, que delícia. Chips de provolone. Salaminho da sadia. Olha o tanto de linguiça que tem aqui. Linguiça paio. Linguiça fininha. Olha, várias tipos de calabresa. Bem, com manta inteira. Ai, eu quero uma. Gente, é linguiça que você não sabe nem o nome. Acho que é calabresa essas marinas. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que delícia. Então, buíro. Vamos contar de queijo minas. Que parece uma salsicha grandona, né? Mas, olha isso aí. E a cereja, muito boa. Ai, dá vontade de me contar. Vamos contar de queijo. Ó, hoje tem fanta de caju. Ai, eu vou pegar uma. Por enquanto o carrinho tá vazio. Ainda não peguei nada hoje. Muito fazendo as poucas. Vou pegar uma batata doce. Eu quero colocar no meu assadinho. Que eu vou fazer antes. Aí, eu acho que eu vou pegar duas. Batata doce em proteína. Faz muito bem pra saúde. Vou pegar a cenoura também. Hoje a cenoura tá R$2,99 o quilo. Gente, eu acho muito barato. Eu acho, né? Não sei se é. Não sei se é eu que não tenho a noção de preço. Ou se realmente tá barato. Então, um quilo vai dar R$2,99. Então, a gente vai pegar um quilo. Vai gastar R$13. Um quilo de cenoura. É absurdamente barato. Ó, o pimentão a gente tem o vermelho. O amarelo e o verde. Pra ficar bonito e prato. Eu vou pegar um de cada. Pegar um vermelho. Um amarelo e um verde. Pra ficar um prato bem colorido. Bom, o suco de ovale. Sabores diversos. Tá R$9,29. Vamos ver qual que a gente vai pegar. Tem de peixe, de abacaxi, laranja, uva. Tem, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é aquela uva mais clarinha. E esse aqui é aquela uva mais escura. E esses são sem adição de açúcar. Os outros são com açúcar. Então, embaixo a gente tem a desse. A desse aqui é o negócio de soja, que eu não gosto. Eu gosto de suco integral. Esses aqui, ó. Gente, olha que lindo o bolo. Ficou lindo. Olha. Ai, eu amei. Agora eu vou... Ai, nossa, tá quente. Agora eu vou desenformar, né? Pra ver. Nossa, tá muito quente. Mas ficou bonito. Ele deu uma quebradinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Mas o cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá indo lá no vizinho. Vou dar um cafezinho pra minha mãe em preto. Vamos ver o que que ela acha. Meninas, agora eu vou dar pra vocês dica de mesa posta. Gente, olha que lindo esses jogos americanos da Mari. Que eu encomendei. Um mais lindo que o outro, gente. Vocês têm que comprar. Muito lindo. Eu vou deixar no link a descrição da loja pra vocês. Gente, eu comprei esse tênis aqui pra minha mãe. Eu comprei. Ele é muito confortável. Muito bonito. É bom pra passeio, pra esporte, andar de bicicleta. Na cor branca. Eu comprei nas cores brancas. E comprei na cor pink. Muito lindo. Eu amei. E pra minha mãe. Que ela merece.